A pergunta que você deve estar fazendo, por que essa equipe de policiais militares de Cianorte está lavando o rosto utilizando até baldes de água? A resposta está aí, spray de pimenta. Para obter a habilitação para a utilização do composto químico, os policiais passam por um treinamento teórico e prático. A gente procurou utilizar as equipes mais especializadas, no caso a Rotam e a Rocam, que são quem tem mais contato com esse tipo de spray. Porém, foram habilitados também os policiais. Durante o curso de formação de soldados, nós habilitamos todos os nossos soldados, os novos soldados que aqui fizeram o curso. E também habilitamos os nossos PCS, porque eles estão dando direto apoio em situação de jogo, de futebol. Então, há essa necessidade. Claro, que a demanda é muito grande. Aqui, nós temos na companhia bastante policiais, não dá para fazer com todo mundo nesse primeiro momento. Mas a gente habilitou os que mais utilizam, com certeza. A instrução consta na parte teórica, eles verificam quais são os efeitos, o que causa na pessoa, como descontaminar, quando não utilizar e quando utilizar legalmente, falando que isso é muito importante. E depois vamos para a parte prática. A simulação do uso possibilita aos policiais utilizar o spray em confrontos. Porém, a sensação não é nada agradável. O que acontece? Ele causa um efeito, ele ataca as mucosas. Todo local que tem água, mais volume de água no corpo, como olhos, região da boca, ele ataca mais, porque o agente, é pimenta, no caso, o agente químico dele. Então, ele causa uma ardência, uma coceira na garganta muito grande e você inabilita a pessoa por alguns minutos. Podendo variar até horas, dependendo da pessoa ali. Pessoas são mais suscetíveis e outras menos. Então, a finalidade dela realmente é essa, fazer com que a pessoa que está ali agressiva, cesse a agressão e então ela comece a ficar ali só pela questão da pimenta mesmo. E aí Obrigado.